Vamos dar início, então, né, à nossa defesa aqui pelo programa de pós-graduação e nutrição humana da aluna Isabela Nogueira Martins Sena Rios. Hoje, como membro da banca, nós temos o professor Vitor, eu sou a professora Angélica, depois que a Isa terminar a apresentação, vou fazer o convite, então, né, para a gente fazer a formação oficial da banca, e o professor K, então, está como membro suplente. Eu vou pedir para as pessoas, então, deixarem seu microfone desligado, a Isa tem, então, até 40 minutos para fazer a apresentação dela, e depois a gente vai dar sequência na apresentação. Enquanto a Isa apresenta, vou deixar meu microfone e minha câmera desligados, mas qualquer coisa, a gente está aqui, se precisar falar alguma coisa, pode ser pelo chat. Isa, então, boa apresentação para você, 40 minutos, tá bem? Tá bem, obrigada. Bom dia, meu nome é Isabela Nogueira Martins Sena Rios, sou orientada da professora Natália Pisato, Natália Marcolino Piloto Pisato, faço parte do grupo Pensa, que é pesquisa em nutrição e saúde, que é vinculado ao programa de pós-graduação humana da Universidade de Brasília. Além disso, meu projeto de pesquisa deriva do projeto Nero, Nutrição e Exercício Resistido na Obesidade, e o título da minha dissertação é Efeito de Treinamento Resistido na Composição Corporal e Perfil Inflamatório de Indivíduos no Pós-Operatório Tardio de Cirurgia Bariátrica. Ok? É importante estudarmos a obesidade, uma vez que ela apresenta grandes taxas de crescimento, não só no Brasil, como no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, triplicou-se o número de pessoas com obesidade nos anos entre 1975 e 2016. Então, a última pesquisa da PNS traz níveis de crescimento da obesidade no Brasil, cuja prevalência na população geral entre 2002 e 2019, de obesidade, mais do que duplicou. Então, foi de 12,2% para 26,8%. E de excesso de peso, foi de 43,3% para 61,7%. Onde também podemos ver um aumento da obesidade e do excesso de peso em ambos os sexos da população brasileira. Como podemos ver nesse gráfico. Então, o que a obesidade traz de agravamento para a saúde das pessoas? Um dos mecanismos que já são estudados é a relação entre a obesidade e a resposta inflamatória. Quando o indivíduo entra em um balanço energético positivo, ou seja, ele consome mais do que gasta, armazena-se essa quantidade de energia na forma de triglicerídeos nas células do tecido adiposo. E o que a ciência nos traz é que esse aumento exagerado do tecido adiposo, principalmente na forma visceral, traz prejuízos para a saúde. E que de forma isso acontece. Essa hipertrofia das células do tecido adiposo pode trazer consequências, como o aumento desse tecido e a diminuição da angiogênese. Então, tem um menor fluxo sanguíneo indo para esse tecido. Isso é um dos mecanismos para a geração desse estresse tessidual, que responde fazendo a liberação, principalmente de MCP1, que chama monócitos para essas células. Esses monócitos se infiltram nesse tecido adiposo e, consequentemente, eles mudam o seu estado para macrófagos, que ficam ativos, principalmente o tipo M1 de macrófago. E esse tipo M1 de macrófago está relacionado a uma resposta mais pró-inflamatória. Então, tem-se uma constante de mediadores como TNF-alpha, IL-6, PCR e também leptina na circulação. E isso leva à formação desse estado de inflamação crônica de baixo grau, que vai se perpetuando e levando a operações fisiológicas, como a resistência à insulina, deslipidemia, pode estar relacionado também à aterogênese e o desenvolvimento de comorbidades que pode afetar a qualidade de vida dessa população. A partir do momento, se consegue associar a resposta inflamatória com a obesidade e a morbidade. A maioria dos indivíduos obesos são tratados clinicamente com medicamentos, dieta e exercício físico. Entretanto, sabe-se que um percentual dessa população não consegue responder a esse tipo de tratamento clínico e continua mantendo hábitos como consumo alimentar mais saudável e na atividade física também. Essas pessoas podem ter um ganho de peso contínuo e podem atingir um grau de obesidade grave, que é quando se tem o IMC acima de 40. Para essas pessoas, viu-se que só a dieta e o exercício físico não são capazes de reverter esse quadro. E como a obesidade acaba levando a prejuízos à saúde e qualidade de vida, como vimos anteriormente, se tem o tratamento cirúrgico, que hoje é considerado efetivo. No caso, é a cirurgia bariátrica. E quando se tem a indicação para a cirurgia bariátrica nesses indivíduos? Quando eles apresentam o IMC acima de 40 ou quando eles têm o IMC acima de 35, mas associado com comorbidades. Nesses casos, a cirurgia bariátrica... Só um minutinho. Pode reduzir o peso nesses pacientes e conseguir, então, melhorar a qualidade de vida. E, além disso, já foi mostrado na literatura que a própria cirurgia bariátrica auxilia na remissão das comorbidades, principalmente diabetes e hipertensão. A cirurgia bariátrica, pelo método do bypass gástrico em Y de Ruh, que é o que está ilustrado aqui na tela, é efetiva, pois ela é considerada restritiva pela redução do estômago e desagressiva, uma vez que se retira parte do duodeno, que é uma das principais áreas de absorção intestinal. Então, como a cirurgia bariátrica melhora a qualidade de vida dessa população? Ela leva ao aumento da perda ponderal, aumento da perda de tecido adiposo, isso leva a uma composição corporal mais adequada. E, consequentemente, a redução do tecido adiposo leva à redução da secreção desses marcadores inflamatórios. Para exemplificar essa redução da secreção desses marcadores e a melhora na composição corporal, os estudos mostram maiores efeitos até seis meses. Acho que pulou um slide aqui. Até seis meses. Entre seis e doze meses, se consegue ver a redução menos acentuada da perda de peso e de marcadores inflamatórios. Entretanto, se comparado ao basal, ainda se vê uma resposta mais benéfica. Entre 18 e 24 meses, a literatura ainda tem esse benefício da manutenção da composição corporal. Entretanto, os dados inflamatórios já são mais escassos. Uma revisão sistemática de 2019 realizada por Ascarpur e colaboradores avaliou a resposta inflamatória desse perfil de indivíduos e mostrou que, após 24 meses, somente cinco de 116 estudos avaliaram a resposta inflamatória nesse grupo. Então, por que estudar após 24 meses? Porque há poucos estudos que avaliam esses pacientes nesse período. A grande maioria avalia até 24 meses, pois é o período que se tem o maior efeito ainda da cirurgia bariátrica. Mas como é um grupo que vai conviver com essa cirurgia ao longo da vida, é importante que se continue avaliando esses indivíduos. E hoje se tem poucos estudos na literatura que avaliam a questão da resposta inflamatória e da composição corporal. Então, após 24 meses de cirurgia, a estabilização do peso pode levar a uma descontinuidade do acompanhamento clínico e nutricional e da realização de práticas saudáveis nesse grupo de pacientes, o que pode levar à retomada de antigos hábitos alimentares e a falta de exercício físico regular, levando a possíveis alterações da composição corporal, com aumento de massa e tecido adiposo, com possíveis modificações antropométricas, metabólicas e inflamatórias. Hoje em dia, se sabe que exercícios físicos são importantes para todos os grupos populacionais. Então, a OMS preconiza que as pessoas façam entre 150 a 300 minutos de atividade física ao longo da semana, como uma forma de se manter o hábito de vida saudável. E especificamente para a população obesa, se sabe que a atividade física traz benefícios na redução do peso, melhora na qualidade de vida, melhora no condicionamento físico e consequentemente auxilia na preservação da massa magra, que é um importante fator para se manter a taxa metabólica basal, auxiliando na regulação de peso desses indivíduos. Especificamente para a população de indivíduos que são submetidos ao BPS gastro em Y de Rho, os estudos trazem que, com 12 semanas de treinamento resistido associado ao treinamento aeróbico em indivíduos com 6 meses de pós-BPS gastro com Y de Rho, encontrou-se redução do peso corporal. Com 26 semanas de treinamento de endurance associado ao treinamento resistido em indivíduos até 24 meses pós-BPS gastro com Y de Rho, encontrou-se melhor manutenção do peso sem efeitos adicionais à intervenção em marcadores de inflamação. Apesar de não se ter na literatura ainda o mecanismo de ação específico sobre o tipo de exercício resistido para pacientes bariátricos, alguns mecanismos sobre exercício físico de maneira geral são propostos para reduzir a resposta inflamatória, sendo que a principal é a resposta inflamatória pelas células imunes e através da redução da quantidade de tecido adiposo. E a partir disso, tem a modulação do perfil de macrófagos infiltrados nesse tecido adiposo, consequentemente, reduzindo a resposta inflamatória. Para o nosso conhecimento, ainda não há estudos que mostrem os efeitos do treinamento resistido na composição corporal e perfil inflamatório destes indivíduos no pós-operatório tardio, acima de 24 meses de pós-operatório e de cirurgia bariátrica. A nossa hipótese é que o treinamento resistido melhora a composição corporal, levando ao ganho de massa magra e redução de tecido adiposo, além de reduzir a secreção de marcadores pró-inflamatórios de indivíduos em pós-operatório tardio de bypass gastro em Y de RU. Nosso objetivo geral foi investigar o efeito do treinamento resistido na composição corporal e perfil inflamatório de indivíduos no pós-operatório tardio, avaliar o efeito da intervenção sobre os parâmetros de composição corporal, os específicos, avaliar o efeito da intervenção sobre os marcadores inflamatórios céricos e analisar a relação entre as mudanças na composição corporal e a modificação no perfil inflamatório. Trata-se de um ensaio clínico controlado que é parte do projeto Matriz Efeito da Suplementação Proteica e do Treinamento Resistido sobre o estado nutricional, metabólico e fatores associados em pacientes bariátricos no pós-operatório tardio. Ensaio Clínico Randomizado foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação e Nutrição Humana da Universidade de Brasília. O protocolo completo foi descrito por Lamarca e colaboradores em 2021 e a coleta de dados ocorreu entre agosto de 2017 e julho de 2019. O estudo possui aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, está registrado na plataforma de registro brasileiro de ensaio e após sensibilização, ciência e esclarecimento sobre o projeto e plena concordância, todos os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Os critérios de inclusão foram indivíduos adultos de ambos os sexos com idade entre 18 e 60 anos que foram submetidos à cirurgia bariátrica no período de 2 a 7 anos incompletos de pós-operatório de bypass gástrico em Y de Rú. Os critérios de inclusão foram aqueles indivíduos que praticavam exercício físico programado há menos de 2 meses, exportadores de disfunção tireoideana descompensada, diabetes mellitus, marca-passo, em uso crônico de corticoide, medicação para emagrecimento ou terapia hormonal ou indivíduos que apresentaram doença construtiva ou maligna, além da presença de gestação e amputação. O recrutamento dos indivíduos ocorreu por meio da divulgação do projeto em mídias digitais, universidades, hospitais e clínicas especializadas em cirurgia bariátrica. Os participantes que foram incluídos no estudo foram pareados de acordo com as variáveis de sexo, idade, IMC e tempo de pós-operatório. Segundo a disponibilidade da prática de exercício físico, os voluntários foram então alocados em dois grupos, o grupo controle e a intervenção de treinamento resistido, RTP. As avaliações ocorreram no período basal e ao final das 12 semanas de intervenção. O RTP foi realizado no laboratório de fisiologia do exercício da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, sob supervisão do professor Ricardo Moreno. Os participantes foram orientados a não participar de outro programa no período e os integrantes do grupo controle a não modificarem a sua rotina habitual. Ocorreu um período de adaptação na semana anterior ao início da intervenção com duração de três dias não consecutivos. A intervenção durou 12 semanas com 60 minutos de duração o treino realizado três vezes por semana. Como forma de controle da adesão ao treinamento pelos indivíduos, foi considerado que aqueles que tiveram mais de 70% de frequência de treinamento apresentavam boa adesão. O protocolo foi feito baseado na escala OMNI, a qual é uma escala de percepção de esforço que o próprio indivíduo tem em relação ao exercício. Essa escala varia de 0 a 10, onde 0 é extremamente fácil e 10 é extremamente difícil. E para que pudéssemos atingir o nosso objetivo com o treinamento resistido, nós partimos então da escala 6, que é um pouco difícil, que é considerado um pouco difícil e ao longo das 12 semanas essa escala passou de 6 para 8, conforme cada indivíduo conseguia evoluir. Esses foram trabalhados com o intuito de garantir a eficácia do treinamento resistido. Foram realizados cadeira flex, os exercícios nos aparelhos cadeira flexora, supino sentado, leg press sentado, flexão plantar, abdução de quadril, cadeira extensora, puxada e abdução de ombros com halteres, que são considerados exercícios multiarticulares consagrados pelo uso. Cada treino foi precedido de 10 minutos de aquecimento, teve um intervalo de 60 segundos entre cada série e cada aparelho. O treino foi a todo momento supervisionado por profissionais capacitados e as fotos foram autorizadas pelos indivíduos participantes da pesquisa. Os parâmetros avaliados foram, então, a composição corporal, os parâmetros inflamatórios e o consumo alimentar. A composição corporal foi avaliada pela impedância, bioimpedância elétrica multifrequencial, a BIA, no qual foram avaliados peso e MC, massa livre de gordura, massa muscular esquelética, percentual de gordura corporal e área de gordura visceral. Foi estimado, então, a prevalência de reganho de peso, o percentual de perda de peso total e o percentual de perda de excesso de peso. Nas análises laboratoriais foram dosados PCR e utrisensível, interleucina 6, leptina, adiponectina e MCP1, sendo a adiponectina o marcador anti-inflamatório e os demais pro-inflamatórios. As análises de sangue ocorreram em um laboratório parceiro, o qual disponibilizou um voucher para os indivíduos que eles compareciam em qualquer unidade desse laboratório parceiro, portando o voucher e um documento oficial com foto para que a coleta fosse realizada. Foram coletados 10 ml de sangue venoso nos dois momentos de avaliação, na avaliação basal e após as 12 semanas de intervenção. As amostras foram processadas e o soro foi armazenado a menos 80 graus Celsius até a análise posterior. MCP1 e L6, leptina e adiponectina foram dosados utilizando kits ultrasensíveis de ensaio imunossorvente ligado à enzima ELISA no Laboratório de Imunologia da Inflamação no Instituto de Biologia da Universidade de Brasília sob supervisão da professora Kelly Magalhães seguindo as instruções da empresa fabricante. PCR ultrasensível foi dosada no Laboratório parceiro por meio do método imunoturbidimetria intensificada por látex e a concentração das citocinas analisadas foi determinada pela intensidade da cor medida por espectrofotômetro. Foi realizada a avaliação do consumo alimentar por meio do recordatório 24 horas para que se tivesse um controle desse consumo. Foram aplicados dois recordatórios 24 horas por avaliação que foram conduzidos pelos cinco passos propostos pela Multiple Path Method que são passos para que se tenha uma coleta mais fidedigna dos dados. Então foram analisados energia e macronutrientes. As variáveis contínuas foram apresentadas como média e desvio padrão mediana e intervalo interquartil e as categóricas como porcentagem e números absolutos. O teste com o Mogorov-Smirnov foi aplicado para o teste de normalidade. Conforme apropriado foram usados para comparar os grupos o teste Udman-Whitney e o teste Tate-Student. A interação tempo por grupo foi analisada por meio do teste ANOVA-2A misto com medidas repetidas e as correlações entre os dados de composição corporal e os marcadores inflamatórios foram apresentadas como R com P menor que 0.05 para as correlações de Pearson ou Spearman conforme apropriado. A área de gordura visceral e os marcadores inflamatórios foram analisados pelo teste Udman-Whitney. As análises foram realizadas com pacote estatístico SPSS 25.0 e foi adotado um nível de significância de 5%, com P menor que 0.05. Como resultado principal desse projeto, nós temos um artigo intitulado O impacto positivo do treinamento resistido na massa muscular e níveis de leptina sérica em pacientes com 2 a 7 anos de bypass gástrico e Y de Ru. Um ensaio clínico que foi submetido ao periódico internacional Obesity Surgery Qualiscapes A1 para a área de nutrição foi submetido no dia 29 de março de 2021 e nós já recebemos as primeiras considerações dos revisores e nesse momento estamos trabalhando nas respostas aos questionamentos feitos. Como resultado principal após o chamamento a figura 1 mostra os principais resultados da amostra Após o chamamento nós tivemos vários indivíduos interessados no projeto Desses 180 38 foram considerados inelegíveis por não atenderem aos critérios de inclusão Após a sua retirada ficamos com N de 119 que foi pareado por IMC idade sexo e tempo após a cirurgia sendo então formados os dois grupos o grupo controle com 58 indivíduos e o grupo RTP com 61 ao longo das 12 semanas de intervenção nós tivemos a descontinuidade de alguns indivíduos sendo que alguns desistiram ou engravidaram por exemplo assim após as 12 semanas foi possível fazer avaliação da composição corporal em 35 participantes do grupo controle e 28 participantes do grupo RTP entretanto eles precisavam fazer a segunda coleta de sangue para podermos avaliar o perfil inflamatório na qual infelizmente nós ainda perdemos mais indivíduos pois 17 do grupo controle e 13 do grupo RTP não compareceram para a segunda coleta mesmo nós da equipe enviando mensagem e pedindo para que eles continuassem sendo assim nós ficamos para as análises inflamatórias com N de 18 para o grupo controle e N de 15 no grupo RTP assim a tabela 1 mostra o perfil dos indivíduos que completaram o estudo como forma de melhor tratar os dados nós avaliamos então os indivíduos que descontinuaram o estudo e aqueles que terminaram o estudo não houve diferença significativa entre os grupos nossa amostra era então composta na maioria por mulheres com idade média de 40 anos de idade e com tempo médio de 4 anos de pós-operatório e esses indivíduos antes da cirurgia apresentavam um IMC em torno de 41 que é considerado obesidade grave depois desse tempo médio de 4 anos nós podemos observar ainda que eles apresentaram um IMC de sobrepeso entretanto já é um IMC considerado mais adequado do que um IMC de 41 então só um minuto então houve melhora considerada né nesse nesse sentido houve 74% de perda de excesso de peso e perda de peso total de 36% essa perda do excesso de peso e essa perda de peso total mostra o efeito benéfico da cirurgia bariátrica para esse grupo de indivíduos entretanto como já foi discutido anteriormente quase metade desses indivíduos apresentaram reganho de peso aqui isso sugere que quase metade desses indivíduos pode não ter mantido um ato saudável de vida após a cirurgia em relação aos grupos controle e RTP no basal os grupos também eram homogêneos não tinha diferença entre os perfis sociodemográficos e antropométricos investigados a tabela do treinamento resistido sobre os marcadores antropométricos e inflamatórios aqui é possível vermos os valores basal após 12 semanas de RTP e o delta o grupo RTP mostrou um ganho de cerca de 2 quilos e desses quase 2 quilos nós temos 1 quilo de massa magra que foi o suficiente para interferir na resposta inflamatória não foi possível ver efeito na massa gorda nem no percentual de gordura corporal os indivíduos apresentaram uma área de gordura visceral acima do recomendado então mesmo com a perda de peso que esses indivíduos tiveram após a cirurgia eles ainda se encontraram com uma área de gordura visceral elevada e isso pode estar relacionado a uma pior resposta inflamatória em relação aos parâmetros inflamatórios nós podemos observar que não houve redução na diponectina que é considerada um marcador anti-inflamatório em relação aos marcadores pró-inflamatórios da leptina a partir do efeito da RTP apesar de não termos visto mudança em outros parâmetros pró-inflamatórios a partir do treinamento resistido nós buscamos avaliar então se a área de gordura visceral poderia ter alguma influência sobre esses marcadores inflamatórios uma vez que a literatura traz que quanto maior a área de gordura visceral maior a resposta inflamatória desses indivíduos assim nós fizemos uma mediana dos valores de área de gordura visceral dos indivíduos com RTP e separamos os indivíduos com os valores acima da mediana e os valores abaixo da mediana da área de gordura visceral e quando nós avaliamos os níveis séricos desses marcadores pró-inflamatórios nós vimos que para a PCR aqueles indivíduos com maior área de gordura visceral apresentaram uma redução dos valores depois do treinamento resistido como forma de mostrarmos o efeito do treinamento resistido nessa população foi feita a análise do consumo usual desses indivíduos e nós vimos que anos depois do treinamento resistido não houve diferença no consumo usual de energia e de macronutrientes como é sabido que o maior consumo de proteínas pode interferir no ganho de massa magra nós fizemos avaliação do consumo usual desses pacientes e vimos que no momento basal e após as 12 semanas não tinha diferença no consumo de energia e de macronutrientes nesses indivíduos e isso sugere que realmente o ganho de massa magra que foi observado foi devido ao treinamento resistido como forma de se poder avaliar correlação entre a composição corporal e os parâmetros inflamatórios nós fizemos as correlações de Pearson e Spearman entretanto não houve nenhum resultado significativo para a correlação assim como forma de discussão em relação à composição corporal e resposta inflamatória derivada da cirurgia bariátrica o que a literatura traz para a gente no geral mil colaboradores no ano de 2020 avaliaram quatro anos de pós-operatório de cirurgia bariátrica os autores observaram que é um tempo próximo ao nosso e os autores observaram uma maior perda panderal decorrente da cirurgia associada a maior redução da leptina interleucina 6 e PCR ultrassensível e eles também não observaram que não teve efeito nos níveis de adiponectina Monaco Ferreira e Leandro Merri 2017 por sua vez avaliaram 10 anos de pós-operatório de bypass gástrico e Y de Huck a mesma técnica cirúrgica do nosso os autores observaram um reganho de peso 24 meses após a cirurgia em 50% dos indivíduos o que corrompou nossos dados uma vez que a nossa prevalência de reganho de peso foi de 47,6% como forma de mostrar o efeito do treinamento resistido nesse grupo de indivíduos que foram submetidos ao bypass gástrico e Y de Huck a literatura mostra o que a literatura nos mostra no geral o estudo realizado em 2018 avaliou 12 semanas de treinamento resistido que é o período igual ao nosso de treinamento resistido mas eles observaram indivíduos dois meses pós-bypass gastro com Y de Huck que é um período de curto prazo pós-operatório os autores observaram uma melhora de força e qualidade muscular sem alteração significativa na massa magra Sturber e colaboradores em 2018 foi o estudo que nós encontramos que foi com essa intervenção de treinamento resistido no período de pós-operatório maior que nós encontramos os autores desse estudo dinamarquês avaliaram 26 semanas consecutivas de endurance de intensidade moderada e treinamento de resistência combinados em pacientes pós-bypass gastro com Y som de Huck os autores não observaram efeitos adicionais da intervenção de treinamento resistido em marcadores de inflamação eles também não encontraram correlação significativa entre IMC e alteração de peso e marcadores pró-inflamatórios o nosso estudo apresenta fortalezas e limitações entre as nossas fortalezas é um ensaio clínico controlado e a supervisão integral do treinamento resistido além do fornecimento de dados sobre o perfil informatório dos indivíduos após 2 a 7 anos de bypass gastro com Y de Huck que é uma questão ainda pouco abordada na literatura existente o nosso estudo também apresenta algumas limitações como a perda de amostra durante o estudo devido ao não comparecimento dos indivíduos para a realização dos exames de sangue pós-RTP devido a considerações logísticas somente os marcadores leptina adiponectina MCP1 interleucina 6 e PCR ultrasensível foram avaliadas uma outra limitação foi a não randomização da intervenção de RTP nós podemos concluir que a aplicação de RTP em indivíduos de 2 a 7 anos pós-bypass gástrico em Y de Hull melhorou a composição corporal com aumento de massa muscular e diminuiu os níveis cérebros de leptina e reduziu os níveis de PCR ultrasensível em indivíduos com valores de área de gordura visceral acima da mediana do grupo RTP nós acrescentamos que estudos futuros com o maior número de indivíduos e acompanhamentos mais frequentes em longo prazo podem auxiliar para definir melhor os efeitos dose-resposta da RTP na composição corporal e resposta informatória de indivíduos após a cirurgia bariátrica eu finalizo a apresentação agradecendo ao projeto Nero pela oportunidade de participação pelo crescimento que eu pude ter fazendo parte do grupo agradeço também ao grupo Pensa do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília por todos os ensinamentos contribuições e forças que nos deram agradeço novamente a presença da banca e a minha orientadora e finalizo aqui a apresentação obrigada ok Isa queria agradecer sua apresentação foi bastante direta foi assim bastante assertiva acho que você trouxe as nossas principais contribuições desse nosso projeto de mestrado já também queria de antemão agradecer aqui a presença da banca e o aceite da banca pela participação da sua defesa também queria já dizer que a Isa já tem um artigo submetido desse projeto a gente já recebeu a resposta dos revisores as considerações foram bastante interessantes e a gente está trabalhando agora para fazer a resposta dos revisores então agora quero fazer o convite formal para essa defesa pela banca então quero apresentar o professor Vitor professor Vitor é licenciado em educação física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro especialista em exercício físico aplicado a reabilitação cardíaca pela Universidade Gama Filho tem mestrado e doutorado também tem doutorado sanduíche pela Universidade de Leeds e atualmente é professor colaborador do Instituto de Medicina Social e professor de educação física da escola naval também é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro agradeço o aceite pela participação quero também apresentar a professora Angélica professora Angélica graduada em medicina pela Universidade de Brasília residência médica no HUB endocrinologia atualmente é professora associada da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília na área de farmacologia pesquisadora do Laboratório de Farmacologia Molecular da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB e trabalhando hoje na área de medicina com ênfase em endocrinologia também quero apresentar o professor Caio que é suplente dessa banca o professor Caio então é também é mestre pela UNB doutor pela Universidade de Viçosa nosso parceiro aqui no departamento de nutrição e no programa de pós-graduação em nutrição humana tradicionalmente nós temos hoje dois membros externos da banca mas pelo nosso projeto a gente sempre pelo nosso programa a gente sempre abre a palavra então primeiramente para o membro um pouquinho mais externo então vou abrir a palavra primeiramente para o professor Vitor e em seguida eu passo a palavra para a professora Angélica Obrigado Natália bom dia a todos bom dia Isabela demais membros da banca todos os presentes aí que estão assistindo primeiramente queria agradecer o convite feito pela Natália e pela Isabela para participar desse momento que é um momento singular Isabela especial faz tanto tempo assim que eu passei por esse momento também sei quanto é desafiador e ao mesmo tempo né depois de tanto tempo de tanto esforço de tanta tanta batalha bom queria dizer que gostei muito da sua apresentação acho que gostei de ser bastante segura demonstrando bastante conhecimento a apresentação fica com capricho né e gostei muito também do seu texto você escreve bem né literatura científica tem características especiais né que a gente está aprendendo ao longo do tempo um processo né e eu acho que você está bem encaminhado acho que você está indo muito bem tá espero poder contribuir com o seu trabalho né um pouquinho também com a sua formação da mesma forma que eu aprendi também dentro do seu texto tá bom então assim eu tenho algumas é algumas sugestões né algumas dúvidas e não vou falar não vou falando por ordem de de importância na minha avaliação tá eu vou falando conforme eu vou andar mesmo da sua escrita né conforme a sua dissertação tá então peraí deixa eu bom eu vou começar já com o título tá conforme você coloca no seu no seu artigo eu acho que é interessante também o título da sua dissertação colocar depois do é um dos pontos e que é um ensaio tão incontrolado né como você já colocou no seu artigo então a gente já lê e já sabe qual o desenho do estudo que foi realizado tá tá bom por mais que eu atua minha formação de base é educação física e atualmente eu ainda atuo na área né eu me considero muito mais empetemologista do que eu é professor de educação física então eu vou focar muito mais em métodos do que até mesmo na parte temática tá eu aprendi muito mais com você do que eu tenho a contribuir na área temática mas vamos lá na página 16 16, 17 que ainda está na introdução é deixa eu ver aqui o finalzinho né entretanto ainda não há estudos que mostram efeitos de treinamento resistido então aqui você já apresenta a sua justificativa né e logo no final da introdução na página 17 você apresenta a sua hipótese né então assim até mesmo com a introdução eu sei que você está introduzindo o tema mas eu acho que falta o objetivo né você colocou na sua apresentação aqui tem a justificativa tem a hipótese e faltou o objetivo tá bom ok bom tudo isso obviamente são sugestões né depois você avalia com a Natália né de que forma realmente o que realmente é daria para incluir ou não tá vocês fiquem à vontade e em momento que você quiser também né falar alguma coisa você pode ficar à vontade tá bom é então dois pontos então que eu vou colocar só da sua da sua revisão da página 23 que você vai falar de obesidade treinamento resistido obesidade e inflamação que assim você coloca tudo no mesmo capítulo né e como isso é o tema central da sua dissertação na minha avaliação acho que caberia você desmembrar isso né eu sei que são coisas que estão interligadas né tá tudo interligado mas a forma de abordar né ela pode na verdade diferenciar ser diferenciada então eu acho que enriqueceria mais a sua dissertação se tivesse capítulos diferentes né um com treinamento ter resistido a obesidade o outro com treinamento ter resistido a inflamação tá ok e pra finalizar a parte da revisão eu acho assim quando você for abordar quando você for descrever o estudo né que às vezes você faz comparação dos resultados achados de um determinado estudo né e depois você compara com os achados de outro estudo eu acho que é importante pra quem tá lendo poder assim é saber que estudo assim o que estudo é esse né então assim você qual foi a população do estudo qual foi a intervenção empregada então porque às vezes a diferença encontrada entre esses estudos pode não ser devido pode estar exatamente no método né então a forma de avaliação enfim eu acho que detalhar um pouco mais o estudo vai enriquecer essa comparação tá então assim só pra te perguntar essa detalhação dos estudos você tá falando especificamente nessa parte da divisão entre digamos dois subtópicos de exercício resistido e obesidade exercício resistido e inflamação ou você tá falando ao longo da introdução toda não acho que mais nessa parte é mais nessa parte tá acho que é que onde aparecem mais essas comparações né comparamos achados de um estudo com outros então assim pra gente ver eles adotaram a mesma mesma metodologia né encontraram resultados diferentes ou não né às vezes um estudo foi realizado com homens o outro foi realizado com mulheres isso não impede você abordar esses estudos né mas assim deixar mais claro pra quem tá lendo né quais são o que foi empregado naquilo ali tá bom tá aí vamos lá então assim a parte da introdução da revisão da literatura é essa contribuição que eu vou assim eu sinalizei outras coisas no texto depois se você quiser também eu posso te mandar mas eu destaquei algumas coisas pra comentar tá e quando você termina a revisão eu não sei se isso aí já é o formato da universidade né eu não percebi um capítulo de justificativa né então você termina a revisão e vai direto pros objetivos tá isso aí se for norma da universidade né ok e até acho também assim que o próprio texto né ele já vai levando o leitor a justificativa do seu estudo né então assim não tô não é que esteja faltando só queremos saber se de fato isso é norma ou você optou realmente por não colocar no caso nós optamos mesmo nós tentamos levar pelo texto mesmo sim a entendimento da justificativa mas eu achei eu achei muito válido o que o senhor falou nós vamos levar isso em consideração nos ajustes da dissertação é pode falar deixa eu só comentar a resposta da Isa na verdade assim a UNB não tem uma regra específica e cada programa de pós-graduação pode desenvolver né sua dissertação é ou do modelo tradicional que é o modelo né introdução revisão método resultado discussão ou na forma já da apresentação do artigo ultimamente a gente já vem escolhendo esse modelo de forma de apresentação de artigo como uma forma também de já ir trabalhando o artigo que facilita depois para a própria publicação em relação a justificativa na introdução a gente já como a introdução ela é um resumo do trabalho a gente colocou a justificativa na introdução mas talvez a gente possa deixar ao final da revisão bibliográfica um item específico para fazer a justificativa também perfeito aqui na medicina social também a gente tem a a gente apresenta já em formato de artigo também fica mais fácil eu acho também é pois é bom com relação aos objetivos Isabela eu não sei assim eu acho que vale a pena nos objetivos específicos né como assim o próprio nome já diz a gente deixar mais específico né então ao invés de você desmembrar o seu objetivo geral né deixar assim quais são os parâmetros da composição corporal que você vai avaliar né quais seriam os marcadores inflamatórios que você vai avaliar então assim eu acho que já deixa claro assim o que vai ser avaliado no estudo entendeu uma sugestão bom então entrando agora na parte método né uma coisa assim que que a gente da epidemia a primeira coisa que a gente já observa né até mesmo para poder já olhar o restante tendo a ver assim o que realmente está encaixando o que não está é o desenho do estudo né então você fala assim que o estudo é um ensaio clínico controlado legal e que ele faz parte desse projeto maior tá aqui você fala que esse estudo maior ele é um ensaio clínico randomizado tem um momento eu não sei se é no artigo tá que você não fala que é um estudo randomizado que esse estudo maior seria um ensaio clínico controlado tá por que que eu estou falando isso porque isso faz diferença o fato de ser randomizado isso já faz uma grande diferença né que a randomização ela tem o objetivo de a gente eliminar viés de seleção né e a gente também consegue controlar viés de confundimento né então tem aqueles fatores que são confundidores né da minha relação da exposição com o meu desfecho então uma vez que eu randomizo eu estou deixando dois grupos teoricamente comparáveis né entre aspas iguais então assim a única coisa que vai diferenciá-los vai ser o que vai ser a exposição tá então ok então esse estudo maior ele foi um ensaio clínico randomizado é isso isso então assim eu queria saber de que forma que o seu estudo está dentro desse maior né assim como que foi é você pegou um braço desse estudo é como é que foi você pegou os dois grupos desse estudo maior como é que foi feito isso tá tá joia esse estudo maior ele é um estudo feito para um projeto de doutorado do do grupo e dentre esse projeto guarda-chuva que a gente chama nós conseguimos diferentes desfechos e esse projeto maior ele é randomizado porque ele tem uma outra intervenção além do exercício além do treinamento resistido e a minha parte ficou desfecho de inflamação e nós vimos que é pela logística né do estudo nós observamos que seria melhor trabalhar só com o treinamento resistido e a parte desse projeto maior que foi randomizada foi a parte da suplementação proteica do estudo maior então o nosso como foi só o treinamento resistido ficou o ensaio clínico controlado então por isso que tem essa diferença ele ser randomizado e o meu igual o senhor falou é um braço desse estudo e com o desfecho da informação que ficou só essa parte do treinamento resistido mesmo entendi então você na verdade você selecionar os indivíduos né que aí depois mais à frente você fala você selecionar esses indivíduos e aí vocês pegaram esses indivíduos e parearam né pra alocar nos grupos é isso isso tá ok deixa eu só complementar a resposta da Isa então no projeto maior de doutorado né os indivíduos então foram pareados e esses indivíduos foram submetidos a dois tipos de intervenção a intervenção pela suplemento proteico foi randomizada entretanto pra parte de exercício resistido a gente não tinha como fazer a randominação uma vez que nem todos os indivíduos tinham né condição de fazer o treinamento resistido então esses indivíduos foram alocados de acordo com a disponibilidade deles de fazer um exercício resistido e pro projeto da Isa o que a gente fez na verdade foi trabalhar somente com os grupos que fizeram a atividade física então por isso que a gente tem um projeto maior que teve uma fase de randomização e depois esses indivíduos distribuídos né pro grupo de exercício mas no projeto da Isa a gente acabou não pegando essa parte da randomização mas eu entendo o que você está falando pode ficar um pouco confuso na hora do quando a gente faz o delineamento do pra explicar né a parte do projeto da Isa é eu acho que vale a pena assim deixar mais claro não sei se já que vocês receberam já já o parecer da revista eu não sei se algum parecerista comentou isso né mas eu acho que fica mais assim tudo bem você cita lá o protocolo né assim mas eu acho que até mesmo pra assim pra gente não ter que na verdade ir no paper que o paper na verdade tá se reportando ao protocolo do estudo grande né então acho que tem que deixar claro assim de que forma que você teve nas suas mãos os indivíduos né então assim você conta lá né que foi mais à frente aqui na alocação dos participantes os voluntários foram captados a convidar participar do estudo né ok então você teve os participantes na sua mão né e aí a partir disso você pariou e você foi pariando os grupos eu acho que tem que deixar mais claro né de que forma que é o a relação do seu estudo com esse estudo maior não é tudo bem então no delineamento da dissertação a gente vai deixar isso mais claro e só pra responder em relação aos revisores na verdade os revisores eles não questionaram o delineamento em si o método e as análises não foi questionado na verdade o mais questionado que realmente é uma das limitações do nosso estudo que é a perda amostral ao longo do segmento é pois é isso eu já vou comentar também mas vamos lá vamos na frente bom aí assim uma coisa que eu colocaria né ao invés de você colocar aqui a amostra que a amostra assim já ou dá uma ideia de caracterização da amostra ou ela dá uma ideia de tamanho amostral né como você coloca no item 4.3 então talvez aqui da forma como você escreveu talvez fosse interessante colocar como população de estudo critério de elegibilidade tá que aí você vai colocar aqui quais são os critérios de inclusão quais são os critérios de exclusão né então acho que fica mais mais claro né e na alocação dos participantes aí eu percebi assim que algumas coisas você coloca aqui que na verdade está incluído em outros tópicos então por exemplo os participantes em negócio 63 né em negócio 63 isso aí é resultado né aí você aí foram pareados de acordo com variáveis de sexo idade IMC tempo de pós-operatório tá eles foram pareados e aí mas como que foi selecionado um grupo quem vai para um grupo quem vai para o outro que a alocação no caso acaba sendo isso né como que um indivíduo foi parar naquele grupo né foi através de sorteio foi através de envelope pardo né então de que forma que foi feito isso eu acho que vale a pena deixar deixar claro aqui tá aí olha só a intervenção teve a duração de 12 semanas consecutivas isso aqui tem que escrever na intervenção né foram realizadas avaliações no período basal do estudo no final de 12 semanas de intervenção isso aqui está na avaliação tá então a alocação seria o que você pode falar né a questão do pareamento e de que forma que cada indivíduo foi parar em cada grupo tá o restante aqui ele está em outro tópico durante o período de coleta dos dados foram realizados quatro safras de coleta quer dizer isso tudo está onde está em medidas está nas medidas está em avaliação tá bom tá de olho aí embaixo né que você começa o parágrafo os voluntários foram captados e convidados isso aqui está o que recrutamentos participantes né então de que forma que eu selecionei que eu né que eu convidei as pessoas para participar de que formas que elas elas chegaram a partir do momento que elas chegaram né isso aí assim é uma historinha que você vai contando né o método é exatamente assim você vai contar para a gente o que você fez né como foi feito passo a passo do seu estudo entendeu tá então você está sugerindo assim então deixar uma parte clara né da população do estudo depois deixar mais clara então em relação a alocação o recrutamento antes da alocação isso né isso é na minha opinião o recrutamento dos participantes viria antes né então deixar como se fosse sub-itens né dentro da parte do delineamento do estudo isso é ou dentro do delineamento pode ser vai ser um tópico né que você vai explicar aqui faz parte que forma que faz parte do estudo matriz depois aí você vai contar né como é que foi recrutado esses participantes qual foi o o critério de os critérios de elegibilidade né de que forma que você alocou os participantes e aí vai seguindo a ordem dos acontecimentos tá tá já aí você fala na protocolo de treinamento resistido tá o item 4.6 é os participantes foram orientados a não participar de outros programas no período isso aí você essa informação você foi dada para os dois grupos sim né um grupo controle para seguir a rotina normal deles né e o grupo que sofreu a intervenção a única diferença em termos de abordagem né foi a intervenção né mas em termos de recomendação foi foi a mesma né sim tá bom é porque é isso que a gente quer né assim uma vez que você tá pareando né a gente tá pareando pra tentar o que já que não existe a randomização então vamos tentar deixar esses grupos mais próximos possível mais semelhantes possível né então assim ao passo que a única diferença entre eles é a intervenção né assim qual a recomendação que vai ser dada vai ser a mesma para todo mundo a única diferença vai ser a intervenção isso legal eu acho que faltou também você dizer quantas séries de exercício não sei se o revisor também falou isso quantas séries de cada exercício né você fala no tempo você fala de intervalo mas faltou fala intensidade né mas quantas séries de cada exercício sim você tem razão foram três mas eu vou vou fazer os ajustes aqui uma outra questão é com relação ao tamanho da amostra né o revisor chegou a comentar alguma coisa sobre isso né porque assim você ouve lá a seleção dos indivíduos né prontos para cada grupo teve as perdas mas aí no final você tá mostrando o seu resultado alguns foram significativos outros não né mas a gente não assim como não houve cálculo do tamanho amostral né a gente não pode afirmar por exemplo assim que de fato essa diferença não existe né porque assim se você apresenta um cálculo do tamanho amostral né nem que assim tudo bem a gente não faz cálculo para todos os desfechos né você avaliou você teve vários desfechos né normalmente a gente faz por desfecho primário né e às vezes o cálculo do desfecho primário ele já é suficiente para te dar poder para avaliar também os demais desfechos às vezes não né mas também não tem problema assim a gente não vai sair a gente não sai calculando para tudo né uma opção é calcular para todos os desfechos né ver aquele que tem um N maior que precisa de um N maior e aí você acaba cobrindo o restante mas normalmente a gente tem como como foco né o desfecho primário né então a gente calcula ali ó então esse aqui é o meu desfecho principal foi calculado para isso aqui né o fato de não ter tido diferença no restante pode ser né que não tenha que no estudo não tenha poder para observar isso tá eu não sei também se comentaram sobre isso assim com relação ao tamanho da amostra que você vai responder eles comentaram mas foi uma perda que nós observamos também nesse grupo nós reconhecemos como uma limitação foi uma perda que nós também observamos essa perda amostral no projeto maior do do doutorado mas a gente vê que essa perda é também uma característica dos próprios indivíduos então a gente vê que é é um ensaio clínico eles já não faziam esse acompanhamento de exercício físico eles já não faziam por exemplo a indicação da do consumo proteico que inclusive foram os nossos critérios de de exclusão a questão também da distância entre o laboratório da realização da intervenção e a localidade de moração de moradia dos participantes da pesquisa então a gente também vê isso como como contribuir para essa perda amostral que era distante então nem todo mundo tinha essa condição de estar indo todo dia então a gente foi tendo além das perdas que foram apresentadas anteriormente teve essas outras perdas né a questão da distância e etc Deixa eu complementar a resposta da Isa então em relação ao cálculo amostral realmente né a gente não acabou fazendo um cálculo amostral específico para o projeto da Isa a gente acabou trabalhando então com o cálculo amostral do projeto maior que era o projeto de doutorado para o desfecho da composição corporal então assim essa limitação de cálculo amostral realmente a gente conhece isso tanto que a gente deixa isso específico nas nossas limitações mas eu só gostaria de chamar a atenção que mesmo a gente não podendo dizer que pode não ter sido um efeito como você comentou a gente acabou mesmo com uma amostra pequena com a perda que a gente teve principalmente na verdade para a composição corporal a gente não teve tanta perda a nossa perda foi principalmente mais para os marcadores inflamatórios que é onde eles precisavam fazer o retorno da segunda avaliação bioquímica que aí muitas pessoas acabaram não indo mesmo a gente assim a gente tinha os alunos quem participava do projeto tinha um grupo de whatsapp com cada um dos participantes então mesmo mandando mensagem ligando pedindo para eles irem fazer nessa segunda coleta de sangue mesmo assim eles acabavam não indo mesmo tendo a coleta gratuita esse exame de sangue fazia parte do projeto e eles acabaram não indo então assim mesmo com esse N pequeno a gente ainda conseguiu ver pelo menos a diferença para a leptina sabe então isso acaba reforçando que realmente a gente viu um achado mesmo com o N pequeno mas essa questão do cálculo do N amostral realmente a gente reconhece isso como uma limitação do nosso projeto bom eu vou pular algumas coisas aqui como eu te falei está tudo sinalizado no texto depois se você quiser eu posso te mandar tá sim bom com relação a análise estatística o que acontece quando a gente tem perda o que é super normal a gente trabalha com um ser humano e a coisa mais difícil que tem é não ter perda no estudo quando a gente está trabalhando com um modelo animal isso é fácil mas trabalhar com um ser humano que o negócio complica então o normal é a gente ter perda então assim quando a gente vai fazer a nova por exemplo de medidas repetidas se a gente levar em consideração aqueles indivíduos com dados faltantes no seu banco eles jogam todo mundo fora então esses indivíduos que estão com missim com dados faltantes eles vão eles não entram na análise né mas tem alguns modelos de dados de medidas longitudinais né de avaliação longitudinal que elas levam em consideração esses dados faltantes né então assim obviamente assim estou falando coisas assim que pode ser que vocês nem que não foi mencionado pelos pareceristas eu sei realmente vocês vão focar vão acabar focando mesmo no que o no que o revisor está falando né mas assim só para deixar sinalizado né que o ideal no primeiro momento seria trabalhar com todo mundo que foi alocado para o grupo né então ele terminando ou não e aí assim usar determinados modelos né para dar conta desses dados que estão faltando e no segundo momento trabalhar com os completers né porque a sua análise acabou sendo uma análise completa só aqueles que finalizaram o estudo né e aí assim tem análise dos completers legal é então assim só com com uma sugestão né assim caso realmente né tem interesse assim olhar esses outros modelos para trabalhar com todo mundo que foi alocado com o grupo tá eu agradecer a sua sugestão realmente eu acho que essas análises elas são interessantes né apesar dos revisores não terem questionado as análises mas eu concordo com você que a gente poderia ter algumas análises mais diferenciadas como você está falando e assim fica aqui né o convite para futuras parcerias para futuros projetos para que a gente talvez possa trabalhar junto nesse tipo de análise mais detalhada que você está sugerindo Ótimo Natália obrigado obrigado pelo convite e só mais um detalhe assim com relação à análise né talvez assim que foram vocês acho que eles excluíram também que eles tiveram baixa adesão né eu acho que foi 70% se não me engano né o ponto de corte talvez também fosse interessante assim fazer uma análise de sensibilidade o que que seria né primeiro você vai incluir todo mundo mesmo aqueles com baixa adesão né e depois assim você vai fazer uma análise excluindo aqueles indivíduos que tiveram baixa adesão isso seria análise de sensibilidade né que aí assim mesmo excluindo aqueles com baixa adesão a gente vê que os resultados estão numa mesma direção né se for o caso entendeu então assim são outras ferramentas talvez a gente poderia utilizar né tô tentando assim só dar algumas dicas né que isso trabalha muito bom sabe e assim e também não tá perdendo nada com isso só uma forma de acrescentar um pouquinho mais tá né uma forma de explorar melhor o dado né concordo totalmente com você sim obrigada professor pelas considerações anotei aqui tá aí deixa eu só ver eu dar uma olhadinha no artigo agora ver se tá eu vou eu vou finalizar assim falando agora só uma questão assim do que é do do trend tá agora eu vou lá pra baixo que esse esse documento que a gente tem que mandar né colocando as páginas do que foi feito eu acho que você pode você pode colocar mais coisas no seu no seu artigo do tipo ó em métodos ele tá pedindo aqui settings and location where the data were collected isso aqui você você botou um xzinho né mas esse é um tipo de informação que pode estar no seu artigo entendeu por exemplo mais embaixo da intervenção quem desenvolveu a intervenção tá com um xzinho só esse setting qual é o item dele qual é o número do item só pra anotar aqui ele tá no trend né o documento de o checklist do trend o checklist deixa eu só ver qual é o número tá dentro de método ou primeiro participante número 3 aí tem lá settings and location where the data were collected ah tá achei 3 é o último então eu particularmente não tô lembrando se isso tá eu acho que eu não sei se você já colocou no seu citar isso no artigo e você não reportou aqui tá mas se não tiver no artigo isso aqui é um tipo de coisa que você tem entendeu é eu acho que na verdade é isso aqui tá errado acho que tá no artigo e a gente que acabou não colocando mesmo ó quem desenvolveu quem desenvolveu intervenção onde a intervenção foi desenvolvida né isso aqui são coisas que você tem também você pode colocar ó atividade para aumentar na adesão né foi mesmo que não tenha sido feito né isso você pode colocar você pode colocar lá ou então assim foi enviado mensagem aos participantes né para que eles não faltassem as sessões entendeu então assim são coisas que você pode colocar lá e aqui você coloca a página tá tá se foi cegado ou mais embaixo tem cegamento né então assim não tem como os indivíduos serem cegados né da mesma forma que quem está desenvolvendo a intervenção também não mas por exemplo será que quem analisou o dado foi cegado entendeu então assim isso você pode colocar entendeu você pode colocar e pode acrescentar aqui tá enfim aí assim os outros aqui depois vocês avaliam ver se de fato vale a pena acrescentar ou não que eu imagino assim que né que agora se receberam o parecer também que eu trabalhando em cima disso que dão dá um certo trabalhinho tá mas assim de forma geral gostei muito Isabela participar da sua banca eu queria te dar os parabéns né assim acho que você tem não sei se a sua intenção é seguir fazer o doutorado né mas eu acho que você tá num caminho aí tem tudo pra dar certo tá parabéns mais uma vez parabéns pelo trabalho parabéns pra Natália também que eu sou orientadora e o que mais eu puder fazer pra contribuir pra ajudar tá estou aqui muito obrigada professor eu agradeço muitas considerações foram de fato acho que vão enriquecer muito o trabalho encher o pênis o tudo nós vamos arrumar e eu agradeço muito a oportunidade de te ter na banca a gente contribuiu muito Vitor muito obrigada suas considerações estão todas anotadas aqui nós vamos fazer esses ajustes essa parte do Trends que você falou eu acho que é bastante importante também porque às vezes acontece né que a gente acaba passando batida em cima de algumas coisas mas realmente deixar o Trend adaptar né essas considerações do Trend pro artigo é interessante porque a gente também trabalha com revisão sistemática e a gente vive reclamando dos artigos da revisão sistemática quando eles não colocam no método né aquilo que a gente precisa fazer pra avaliar a qualidade de viés e a gente acabou deixando algumas coisas a desejar aqui também então eu queria te agradecer pelas considerações principalmente na parte de metodologia que foi bastante importante deixar aqui também o convite pra futuras colaborações de parcerias de projeto e mais uma vez agradeço a sua participação e você por favor depois envia as suas anotações completas pra Isa pra ela poder deixar ajustado na dissertação tá bem muito obrigada eu que agradeço queria passar a palavra agora pra professora Angélica e agradecer mais uma vez o convite o aceite né pela participação na banca Angélica bom estão me ouvindo? sim sim bom então primeiramente eu queria agradecer o convite eu participei da sua qualificação então é um prazer muito grande ver aqui né o produto antes era o projeto agora você tem já seus dados achei o seu trabalho também muito bom excelente né você fez uma pergunta objetiva usou os métodos adequados pra responder a essa pergunta e eu discuti muito bem os seus dados acho que as as limitações do estudo elas foram muito bem colocadas por você muito bem discutidas anteriormente pelo professor Vitor eu acho que pelo que eu pude perceber da sua escrita da sua apresentação você realmente conseguiria desenhar o estudo ideal mas a gente sabe que né num cenário de vida real a gente acaba tendo essas limitações mesmo e talvez sejam até pra gente trazer né a informação nesse cenário de vida real mesmo como o professor anteriormente colocou o trabalho com humanos né o seu período de coleta de coleta não foi curto foi de dois anos e ainda assim você não conseguiu reunir um número tão grande de pessoas né então é sempre difícil mesmo queria te dar os parabéns pela sua apresentação acho que ela foi muito clara muito didática mostrou a sua maturidade em relação ao tema em relação ao trabalho do resultado então acho que você tá de parabéns você tá saindo muito bem do seu mestrado e eu tenho certeza que isso é fruto né da orientação também de um conjunto de pessoas trabalhando então parabeniza a equipe toda parabéns pelo artigo também né já voltou agora vocês estão trabalhando aí nas considerações maiores acho que muitas delas a gente não consegue contemplar né no sentido de fornecer o dado que o revisor quer mas a gente pode discutir e aí nesse cenário o que eu acho que eu vou trazer aqui pra vocês são considerações menores que talvez vocês possam incorporar o documento que vai ficar como dissertação né porque o artigo a gente sabe que é outra história ele tem que ser mais sucinto enfim eu vou seguir também a sequência do seu trabalho e aí na sua revisão de literatura um dos primeiros pontos que eu considerei que eu acho que é até uma discussão mais filosófica do que realmente objetiva é você chamar essas proteínas as que tem atividade pró-inflamatória de marcadores eu acho que o termo mais adequado seria mediador né porque eles tem um papel ativo já comprovado na fisiopatologia da obesidade indução de resistência à insulina e aí eu acho que quando você coloca a palavra marcador embora ele seja também um marcador né eu acho que você acaba tirando um pouco esse protagonismo deles em relação à fisiopatologia então a minha sugestão seria de havendo essa comprovação de participação na fisiopatologia você sempre usar o termo mediador inflamatório também na revisão de literatura como você se propôs a discutir o papel do músculo esquelético na resposta inflamatória eu acho que faltaram outras miocinas né você colocou só a interleucina 6 e hoje se sabe que o músculo ele secreta várias outras proteínas em resposta ao exercício e muitas delas já tem pelo menos em estudos pré-clínicos já tem um papel comprovado na melhora da resposta inflamatória então acho que aquele seu esqueminha talvez se beneficiasse dessas informações é claro que isso não vai para o artigo né mas como a sua dissertação ela vai ser consultada por quem vai vir depois de você para continuar os projetos então eu acho que é interessante você expandir um pouquinho o papel do músculo né nessa comunicação intertecidual lá nos seus resultados métodos um aspecto de que eu senti falta foi uma caracterização da amostra no sentido de do perfil metabólico então não sei se você tem esses dados embora você tenha colocado aqui que o critério de exclusão fosse diabetes né esses indivíduos eles eram todos normais em relação à tolerância à glicose tipo pré-diabético como é que era a insulinemia para a gente já avaliar qual era o estado metabólico desses pacientes até porque como você bem colocou né provavelmente quanto mais o indivíduo tem alteração mais ele vai responder à intervenção como foi o caso dos indivíduos que tinham uma área de gordura visceral maior então a gente seria interessante conhecer o perfil dos pacientes que você incluiu não apenas em relação às características antropométricas que foi o que você colocou e até isso me chamou a atenção porque o IMC médio deles como você bem destacou no texto na apresentação era compatível com sobrepeso então não eram indivíduos em que a gente esperasse um grau tão acentuado de inflamação quanto nos indivíduos obesos talvez até seja uma das explicações para você não ter visto um efeito tão acentuado nos marcadores inflamatórios ou seja eles não estavam entre aspas inflamados de ponto de partida necessariamente e aí eu acho que nesse sentido você apresentar outras características metabólicas ajudaria a gente a conhecer melhor o perfil de pacientes não sei se isso é possível né porque o recrutamento talvez não dê a vocês o acesso ao prontuário desses pacientes mas eu acho que é uma informação interessante para a gente conhecer outra informação que eu entendi que você pode falar desculpa Isa você vai responder sobre o perfil metabólico eu anotei aqui a gente não tem primeiramente eu gostaria de agradecer as considerações que a senhora fez até agora professora Angélica realmente são muito importantes mesmo em relação ao estado metabólico nós não temos não tivemos acesso aos prontuários desses indivíduos no no recrutamento e as informações que nós tivemos principalmente na questão do questionário que nós pegamos a questão do menor peso obtido eles foi autorelatado por eles e nós tivemos algumas algumas análises do perfil bioquímico também mas que não contemplavam essa questão da de alguns de alguns fatores do estado metabólico é na verdade desculpa Angélica na verdade eu preciso corrigir a Isa porque é o seguinte a avaliação metabólica ela faz parte na verdade da publicação do artigo do Fernando de doutorado então no artigo do Fernando foi feito toda a avaliação bioquímica entre glicose Roma perfil lipídico se eu não me engano acho que albumina creatinina né então assim esses dados eles fazem parte do artigo do Fernando e o que que a gente viu na verdade no artigo do Fernando realmente esses pacientes eles não apresentavam assim uma inflamação maior ou seja eles não apresentavam um perfil metabólico mais assim a glicemia estava adequada o Roma estava adequado o perfil lipídico claro alguns tinham um pouquinho acima de colesterol ou de triglicerídeos mas em média eles não tinham esse perfil metabólico alterado justamente porque a gente pegou pacientes também que não tinham né a gente queria pacientes com obesidade mas sem doenças crônicas associadas então esse dado bioquímico ele acabou não entrando no nosso no nosso projeto especificamente mas a gente tem esse dado pelo projeto do Fernando e o que chama atenção na verdade né o que o artigo da Isa reforça é que mesmo esses pacientes não tendo né uma alteração metabólica uma síndrome metabólica a gente conseguiu ver o efeito do exercício no sentido de conseguir reduzir um pouco leptina que a gente sabe que é um marcador pró-inflamatório e quando a gente avaliou especificamente o grupo RTP a PCR também a gente conseguiu associar uma redução da PCR com quem tinha uma maior área de gordura visceral então nesse ponto o que a gente quer chamar atenção é que assim o exercício pode ainda assim a gente tinha pacientes com um bom perfil metabólico mas a gente o exercício ainda consegue melhorar isso a gente conseguiu mostrar que nesse perfil de pacientes a gente ainda pode ter uma redução de leptina uma redução de PCR o que de maneira geral pode contribuir para a qualidade de vida desses pacientes se a gente considerar que quase metade deles apresentou reganho de peso e talvez o resultado assim que chame mais a atenção seja a massa muscular esquelética né então eu acho que assim ainda que eles não tivessem um ponto de partida o resultado interessante apesar apesar da gente não ter tido um ganho de massa magra tão significativo assim a gente teve acho que um quilo e pouquinho de ganho de massa magra mas mesmo assim esse um quilo a mais a gente conseguiu ver uma redução de leptina então assim é aquilo que a gente tenta chamar atenção né é a qualidade é assim são práticas saudáveis para se manter esse indivíduo de uma maneira mais saudável vocês comentaram ela foi autorreferida uma coisa que eu daria para vocês era de incluir alguma referência né de estudo que tenha avaliado a parte dessa informação que vocês vão encontrar mas eu acho que reforçaria né o fato de ter sido um método adequado para paletar essas coisas desculpa Angélica que está cortando um pouquinho sua fala qual é o parâmetro que você disse foi autorreferido no peso né o peso corporal até para vocês calcularem o excesso de peso perdido avaliar reganho então uma sugestão que eu daria é de vocês incluírem a referência de um estudo que indicasse que essa forma de coletar dado de peso é precisa ela reflete a realidade o peso antes né o peso anterior a cirurgia você está falando né assim eles também informaram para vocês o menor peso que eles apresentaram pós-operatório então assim a medida de peso de uma forma geral ela é confiável quando ela é autorreferida pelos pacientes obesos então acho que valeria acrescentar uma citação que mostrasse que sim né porque existem esses trabalhos até porque vocês não tiveram acesso ao prontuário né mais uma vez então essa informação ela poderia ser questionada outro ponto que eu fiquei aqui me perguntando é qual foi o tempo que vocês deram entre a sessão de exercício e a coleta de sangue a última coleta de sangue nós temos um intervalo de entre 48 horas e uma semana após a última sessão do treinamento desse tipo porque eu me fiz essa pergunta por conta da interleucina 6 né que a gente sabe que ela de origem tecido adiposo ela é um mediador pró-inflamatório e do músculo não e aí eu até fiquei me perguntando será que vocês não encontraram nada também porque a gente tem várias fontes de interleucina 6 talvez fosse uma informação que valesse a pena ser discutida né a interleucina 6 ela é um mediador inflamatório mas ela é um bom marcador quando você está avaliando exercício marcador de processo inflamatório então valeria a pena discutir a cinética dela depois de uma sessão de exercício o percentual de contribuição do músculo do tecido adiposo pra você interpretar o dado que você está coletando né o ideal é que a gente gostaria que eles fizessem em até 48 horas né justamente pra gente aproveitar o efeito do exercício mas assim como você sabe né a logística nem sempre acontece assim e assim por mais que a gente passasse todas as orientações explicasse pedisse né a gente dependia deles fazerem essa segunda análise mas eu concordo com você talvez se a gente tivesse tido né uma análise global de todo mundo após o menor período de tempo após a finalização do exercício talvez a gente conseguisse ter alguma resposta um pouco melhor da interleucina 6 mesmo é um outro aspecto que eu acho que valeria a pena revisar é em relação aos dados da PCR porque vocês colocaram aqui como unidade de medidas miligrama por decilitro esse exame pelo que eu entendi ele foi feito no SABIN né foi em SABIN ele por litro e um resultado entre parênteses em miligrama por decilitro em miligrama por decilitro o valor acima de um miligrama por decilitro é considerado como indicativo de alto risco cardiovascular então eu fiquei perguntando será que o que vocês escreveram é realmente miligramas por decilitro ou é miligramas por litro Isa como é que vinha no laudo do SABIN a gente usou o que o laudo do SABIN entregava pra gente foi eu tô vendo aqui o resultado nessa parte confere por favor vocês podem vocês podem até é precisa conferir não com certeza precisa né conferir agora eu acho que vai ser um pouquinho difícil de eu achar o laudo sim não é só pra vocês darem uma revisada porque me chamou atenção porque por essa unidade todos seriam considerados como de muito alto risco então eles colocam assim o baixo risco seria menor que 0,1 que equivaleria a 1 miligrama por litro né 0,1 miligrama por decilitro então eu não sei se foi só uma questão de grafia mesmo da unidade porque não me pareceram tão inflamados assim pra pensar numa PCR ultrasensível tão elevada né tá a gente vai a gente vai conferir obrigada Angélica e aí em relação até a proteína ser reativa esses dados de gordura visceral eles são os dados pré-exercício certo esses dados que vocês usaram pra dividir a amostra em dois grupos acima da mediana abaixo da mediana responde Isa eu acho que nós nós usamos o delta não o delta não foi o dado pós foi após o exercício a mediana do grupo após o exercício e aí foi dividido então esses pacientes pela mediana e o que a gente avaliou sobre delta na verdade foi a variação da PCR eu fiquei pensando se não valeria a pena vocês avaliarem com o pré também ou seja aquele indivíduo que começa o exercício com mais gordura visceral ele tem perspectiva de responder melhor a gente avaliou não teve não teve não a gente a gente avaliou todos os marcadores antes e depois do exercício e a gente só viu o resultado pra PCR depois do exercício depois do exercício apresentada e até a gente vê pelo formato do gráfico que a variação foi grande foi foi aquele vocês tem a mediana não é? os intervalos a variação é grande mesmo porque a gente tem um N pequeno aí acabou ficando muito grande a variação o que eu fiquei pensando foi se não valeria a pena em vez de vocês apresentarem assim como delta PCR vocês terem um grupo abaixo da mediana acima da mediana e como cada indivíduo variou já que o número é pequeno em vez de vocês terem esse agrupamento de dados vocês separaram mostra a variação individual é a variação individual então esse indivíduo foi daqui pra cá esse foi daqui pra cá eu acho que daria pra o leitor uma noção melhor assim do que que aconteceu e a gente vê que em humanos quando a amostra é limitada até pela natureza da análise a gente vê essa forma de apresentação dos dados então às vezes vale mais é mais informativo você falar olha a maioria diminuiu isso foi significativo do que você ter ali todo mundo junto entendi isso daí a gente precisa refazer refazer não a gente precisa analisar nesse nessa lógica de raciocínio que você está sugerindo eu acho que a análise estatística não vai mudar porque ela está comparando as medidas de teletra central dispersão mas o leitor olhar o dado quando ele vê aquela variação tão grande eu mesmo me confundi eu pensei será que do ponto de vista clínico isso é relevante você tem uma variação assim tão grande mostrou a significância estatística com N tão pequeno mas de repente você olhar para todo mundo individualmente todo mundo aumentou de um lado do lado que tinha maior menor área de visceral e todo mundo diminuiu no que tinha maior faz mais sentido do ponto de vista de interpretação do dado do que a gente vê só o gráfico com essas medidas resumidas tá joia obrigada vamos ver se a gente faz essa nova releitura da informação e uma última consideração mais na discussão que eu acho que vocês poderiam acrescentar até para dar força para a explicação de vocês para o fato de a leptina ter diminuído mesmo sem ter havido uma diminuição da massa adiposa é vocês trazerem os dados de estudos pré-clínicos do músculo na sensibilidade à leptina então assim já vi alguns estudos em modelos animais mostrando que os próprios secretados pelo músculo em resposta ao exercício eles teriam um efeito na sinalização da leptina independentemente da massa de tecido adiposo então poderia reforçar aí a explicação de vocês a gente não viu redução da massa adiposa mas ainda assim uma diminuição da leptinemia que pode simplesmente significar uma melhora da sensibilidade a esse hormônio é verdade professora na boa apesar do estudo ser em humanos eu acho que quando a gente não tem o dado em humano a gente traz do camundongo que às vezes convence acho que é uma boa contribuição mas assim era basicamente isso eu acho que o trabalho de você está pronto eu imagino que muitas das considerações divisores tenham sido de aspectos que a gente não consegue contemplar por conta da logística e eu queria finalizar aqui mais uma vez agradecendo o convite e dando os parabéns para toda a equipe principalmente para a Isabela e para a Natália Obrigada professora Angélica obrigada queria já te agradecer desde a qualificação da Isa você já participou então suas contribuições são sempre muito interessantes quero te agradecer essas duas sugestões principais dessa análise da variação individual que eu acho bastante interessante e a questão da justificativa pelo músculo também da sensibilidade à insulina na verdade nenhum revisor chegou a questionar isso mas um dos revisores sugeriu que a gente fizesse uma assim uma simplificação dessa parte de mecanismo de ação na discussão do artigo e aí lá eu acho que a gente consegue inserir essa sua sugestão do músculo né para conseguir corroborar um pouquinho essa parte da da gente não ter visto né a redução da massa gorda então te agradeço mais uma vez a participação na banca e as suas contribuições muito obrigada e agora para finalizar Caio você tinha me falado que tinha algumas considerações se você puder né falar assim rapidinho para a gente poder fazer os encaminhamentos perfeito então primeiramente gostaria de agradecer eu acho tá bom você conseguir aumentar um pouquinho vamos falar mais perto do microfone vou falar um pouco mais alto então primeiramente gostaria de agradecer a professora Natália pelo convite a Natália é uma parceira aqui no nosso departamento parabenizar a Isabela pela brilhante apresentação a apresentação foi muito fluida os slides bem montados a fala da Isabela é boa então eu aprendi que a gente leu tem uns diazinhos né pra gente reavivar a memória em relação ao seu trabalho eu tenho algumas breves pequenas considerações deixa eu só pegar aqui na parte você bem pontual bem específico tá da parte da amostra que aí o professor questionou em relação a isso também e a resposta foi que esse trabalho como você bem escreveu ele é derivado do trabalho do doutorado Fernando mas no doutorado Fernando a amostra foi calculada Isabela isso foi calculado foi calculado por base em qual variável como é que isso foi feito porque eu acho que na sua dissertação nos métodos do seu trabalho mesmo eu acho que vale a pena você por mais que seja né é um trabalho em conjunto né então eu acho que vale a pena você esclarecer isso pra gente como que isso foi feito se foi feito como foi feito como é que foi professor tenho anotado aqui peraí foi feito em parceria com o estatístico né o professor Eduardo Nakano no departamento de estatística e vou te confessar que eu não tenho anotado fácil aqui qual é essa metodologia porque eu não foquei nisso como é derivado do dele eu não me atentei a isso eu peço desculpas mas eu agradeço e eu vou vou verificar essa informação é acrescento eu não sei se isso cabe Natália pro paper né porque já tem essa essa limitação do dropout que foi alto até revisar um paper semana passada que por questões pandêmicas foi assim né o grupo calculou um N X não alcançou esse N e mesmo assim o corpo editorial foi é ficou comovida né pela situação e a gente foi favorável a publicação mas então assim pro paper é mais delicado né é colocar parece que os revisores não questionaram em relação a isso mas pro documento que vai ficar na biblioteca né como se o trabalho é derivado de um trabalho maior eu acredito que vale a pena você incluir essa informação pra poder amarrar direitinho né a história dos trabalhos tá pode deixar eu incluí isso aqui ó no protocolo do treinamento resistivo eu faço interface da construção esportiva aqui no nosso departamento né e a gente nutricionista tem pela graduação mesmo né um déficit de conhecimento em relação aos protocolos da área do esporte e vice-versa né o pessoal da área do esporte tem dificuldade em relação aos protocolos da alimentação e por isso que essa esse casamento né da nutrição cônica são um texto importante então aqui na parte do 4.3 do protocolo do treinamento resistido né você indica inclusive o professor comentou isso que eles não modificarem a rotina habitual e aí perfeito né mas o e como está finalizando né Natália a formação da Isabela eu acho que a próxima formação é importante Isabela você ter noção que essas variáveis elas devem ser controladas em um estudo experimental né da mesma forma que você coletou dados em relação à alimentação no pré e no pós pra avaliar se houve diferença em relação à alimentação em relação ao consumo alimentar porque isso poderia ser um risco de viés bem como você apresentou em relação à proteína fazer esse acompanhamento né tem o IPAC por exemplo né que é um dos questionários mais famosos em relação a isso poderia aplicar a metodologia dos MET também pra avaliar o nível de atividade que fez pelos sujeitos por quê? porque a resposta que você obteve né de melhora da composição corporal aí os protestores vocês que podem me corretir me ativar em relação a isso ela ela tem o risco de viés né associado a uma possível variabilidade do nível de atividade dos sujeitos do qual você orientou e não acompanhou entendeu? vou olhar pra cá né com duas telas aqui entendeu meu ponto? sim isso é muito importante então assim isso passou desapercebido no seu texto então eu trouxe aqui mais como um aprendizado mesmo né essa duplinha nutrição esporte a gente tem que utilizar né as estratégias da educação física pra poder avaliar porque assim entre aspas né é um questionário seria mais um questionário Natália aquele monte de coisa né mais um questionário mas é uma variável de controle importante né visto que a variável do seu recorte do seu estudo né a variável principal é composição corporal e marcadores de inflamação ou mediador de inflamação então seria interessante que você tivesse feito essa avaliação do nível de atividade física pra você se assegurar que não houve diferenças em relação a essa variável e que esse risco de viés seria minorado pro seu trabalho especificamente entendeu? Isa responde sobre o IPAC do projeto do Fernando tem na verdade nós aplicamos foi o IPAC mesmo mas nós pela aplicação esse dado esse dado cai não entrou no nosso estudo mas ele está no artigo do Fernando e a gente fez a avaliação do IPAC e eles não tiveram então diferença né antes e depois que é uma forma de controlar essa essa variável que você estava falando é porque aí talvez na hora de fazer os recortes né acaba que para evitar que tenha duplicação de informação né Natália aí fica um pouquinho pra lá um pouquinho pra cá é mas é o que acaba acontecendo com os projetos guarda-chuva né mas assim eu acho que como a gente citou que a gente fez o consumo né pra avaliar a questão do consumo proteico eu acho que a Isa pode colocar também que o projeto né de guarda-chuva o projeto geral foi também foi avaliado pelo IPAC que também não teve diferença na atividade inclusive nos seus resultados né você pode apresentar e citar né que isso está publicado do Fernando está publicado já cita né que não a gente referencia o artigo do Fernando como protocolo geral do estudo né não todos os resultados justamente para evitar essa duplicidade de publicação perfeito em relação a avaliação de consumo o item 4.8 eu senti falta de uma melhor descrição ela coloca né que a avaliação foi feita pelo método 5 5 steps né dois dias de coleta mas você não especifica qual programa que você utilizou qual era o banco de dados como é que foi feita a conversão das unidades de medida caseira para gramas como que você finalizou você colocou só a primeira metadinha né você não colocou a segunda metade dessa parte da liga de consumo para você completar tá bom tá bem tá ok o NDSR o programa o laboratório eu vou acrescentar aqui sim é sim precisa tem que detalhar melhor essa parte do consumo você tem razão de forma geral dos métodos eu vou pedir para você abrir os dois arquivos o do paper e o dos métodos da dissertação para você comparar informações tem informação que está em um e não está no outro que eu peguei aqui agora rapidinho aquela parte da adesão de 70% você colocou no paper mas não colocou nos métodos tem algumas quatro ou cinco informações que está em um e não está no outro só para você alinhar direitinho eu sei que no paper às vezes não te julga mais né para ficar mais conciso mais direto mas só para você alinhar faz uma revisão um pente fino para você alinhar essas informações para ficar direitinho não dá nenhuma desconsonância tá também professor se eu tenho razão eu vou arrumar aqui sim eu notei já em relação aos métodos estatísticos quem foi que rodou a análise foi o Fernando segundo as orientações do professor Eduardo Nakano você entende um pouco você chegou a mexer com essa parte da estatística sim eu acompanhei acompanhei com o Fernando tá porque assim eu até coloquei no texto aqui para você descrever melhor que você fala assim conforme apropriado foi utilizado o teste teste T e a versão não paramétrica só que você não fala para quais variáveis que isso foi aplicado eu acredito que isso foi aplicado para as variáveis de baseline na comparação ali ou dos indivíduos que foram descontinuados né aquela avaliação que você fez depois você coloca que a interação tempo e grupo foi analisada pela nova filosofia com medidas repetidas só que você não apresenta qual é o teste pós-hoc ou seja quando dá significância estatística pelo teste F da nova a gente aplica o pós-hoc e aí ficou faltando né não sei se você utilizou bom ferrone ou utilizou algum outro pós-hoc então para você acrescentar as informações e dizer também né que a interação grupo tratamento foi aplicada para avaliar né o efeito da intervenção ao longo do tempo na comparação entre grupos é até complexo né porque tem dois tempos e dois grupos né poderia fazer uma nova dois por dois uma nova vista né dependendo aí da indicação do estatístico só complementando aqui na verdade a gente a orientação que a gente tinha não foi fazer o pós-hoc porque a gente tinha só dois grupos né então a gente não queria ver não tinha como ver qual grupo porque a gente só tinha dois grupos então essa por isso a orientação da gente usar só a nova de duas vezes é verdade já é um contra o outro né é porque a gente só tem dois grupos então não justifica ter o pós-hoc aqui na verdade o pós-hoc foi aplicado para o artigo do Fernando porque o dele tinha quatro grupos eu fiquei na dúvida aqui ó para a área da gordura visceral e marcadores inflamatórios você coloca que foi feito o teste T né ou o não paramétrico para a avaliação dos deltas e aí a minha dúvida foi por que que foi aplicada a avaliação dos deltas e não a nova de duas vezes com medidas repetidas que a princípio é uma metodologia mais robusta para esse tipo de avaliação peraí só me fala onde está isso Caio eu vou pegar aqui no paper você está falando do paper ou da dissertação é assim na dissertação não fala que foi a avaliação dos deltas mas nos resultados está a entender aí no paper assim né a área de gordura visceral e marcadores inflamatórios foram avaliados em relação ao delta pelo teste de Manuí peraí 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 desculpa onde que você está lendo você está no artigo ou você está na dissertação artigo parte estatística ali na última na penúltima sentença página 47 onde fala na análise dos deltas não a análise da nova de duas vias foi feita pelo delta não mas eu não achei ainda peraí deixa eu chegar aqui não cheguei lá sei lá sei lá 2A mix a nova no quick measure o azul para trabalhar a interação aí tu falou da interação e depois vem para área da gordura do cerado não sei como é tradução esse termo e delta tá cheguei é e dentro da inflamação foi utilizado o men-whitney é porque esse 2A nova aqui em cima é a análise que foi feita né para os tanto para os marcadores antropométricos quanto para os marcadores inflamatórios na parte de baixo né a gente deixou esse delta aqui na verdade porque a gente fez a análise do delta dos marcadores só inflamatórios aqui em relação à área de gordura visceral então tá vendo que eu preciso esclarecer um pouquinho Isabela qual análise foi feita para qual marcador para quais para a gente conseguir entender mas então Natália porque pelo que você falou parece que os marcadores inflamatórios foram apaginados tanto pela nova de duas vias RM quanto a análise do delta pelo teste T não pareado né pelo menos mas a nova é uma etodologia mais robusta para fazer isso né tem até alguns artigos comparando né Ancova a nova de UARM e o delta e o delta é o mais frágil então se vocês aplicaram a metodologia superior eu indico inclusive retirar né essa análise não mas é porque assim ó eu não sei acho que talvez ficou confuso é porque assim a gente tem uma primeira análise que é a nova que é de duas vias que avalia o tempo e a atividade física em todos os parâmetros avaliados de composição corporal e de inflamação ok essa é a tabela dois eu acho se eu não me engano no artigo da Isa tá então essa essa foi o primeiro teste estatístico a gente viu se a partir do exercício e do tempo a gente conseguiu ver diferença nesses marcadores tá bem isso é uma análise a outra análise que foi feita pelo menu itnei na verdade a gente avaliou só o grupo exercício entendeu e aí a gente pegou esse grupo exercício viu a mediana do da área de gordura visceral e a diferença dessa quem tava abaixo ou acima da mediana a gente viu então se tinha variação na resposta inflamatória pros marcadores e aí só pra essa essa segunda análise só foi feita pelo menu itnei a primeira análise é toda feita por ANOVA então tem que especificar melhor isso nos métodos estatísticos porque não não dá pra não dá pra entender que é dessa forma direitinho entendeu agora eu entendi é aquele gráfico né é porque assim ó a ANOVA é a análise da tabela 2 e o menu itnei é a análise da figura 2 figura 2 isso tá você colocou né que o teste o teste que foi aplicado na tabela 2 às vezes vale a pena até colocar no rodapé da figura 2 o teste também só pra esclarecer beleza só pra andar rapidinho aqui na tabela 1 na tabela de consumo fez a avaliação entre os grupos no momento pré e no momento pós de forma separada né mas o indicado pra esse tipo de avaliação é justamente fazer a ANOVA de duas vias com medidas repetidas porque é uma análise integrada aí eu peguei por exemplo a caloria né enquanto o controle no baseline tava com 1618 no final ele tava com 1582 enquanto o controle reduziu o consumo de caloria custa aqui mais ou menos 30, 40 calorias quilocalorias o grupo treinamento resistido aumentou o consumo em 130 quilocalorias entende? um foi pra um lado enquanto o outro foi pra outro lado quando a forma que você apresenta aqui em análises é destacadas ao tempo baseline e é ao final do protocolo você não consegue visualizar de fato se há diferença entre os grupos no tempo final em comparação ao tempo inicial de cada um deles entendeu? por isso que a nova de duas vias na forma de permitida ou pra esse modelo que uma nova então a nova 2x2 ela é mais indicada do que fazer as análises apenas por teste T eu sugiro conversar com o estatístico Natália só pra avaliar isso porque a gente revê então na discussão Isabela eu senti falta das referências específicas sobre treinamento resistido em grupos bariátricos e com posição corporal eu rapidamente fiz uma busca em marcadores inflamatórios também né fiz uma busca eu achei assim a princípio cinco artigos até deixei aqui no documento que eu vou te mandar eu achei cinco artigos que fizeram algo similar ao que você fez só que você não cita esses trabalhos né e isso talvez pode ser uma forma de você contextualizar né colocar melhor o seu trabalho dentro da literatura então eu faço uma indicação também de você talvez melhorar um pouquinho o referenciamento da literatura específica do seu feito depois você envia os artigos tá Caio porque a gente tinha feito uma última uma última busca né na hora que estava fechando o artigo da Isa então não sei te dizer porque que esses não entraram mas manda pra gente dar uma olhada e ver o método né pra gente poder ver se eles cabem na discussão Isa já falei Isa né vou repetir a Natália Isabela me fala aqui qual foi a forma que você elaborou que você estruturou a sua discussão por encadeamento das ideias como é que você formulou a gente tentou num primeiro momento apresentar o resultado de uma maneira geral mais significativa significativa não é a palavra de uma maneira mais objetiva e depois a gente foi acompanhando o raciocínio do artigo mesmo em relação a obesidade aos mediadores aí depois o treinamento físico focando mais na leptina que foi o qual nós encontramos o resultado qual é a variável principal de interesse do seu estudo é o perfil inflamatório essa é a variável mais forte na verdade são as duas é a composição corporal e a resposta inflamatória na verdade a estrutura da discussão a gente primeiro trabalha a questão do efeito da cirurgia bariátrica nos pacientes então a gente discute um pouquinho o efeito da cirurgia bariátrica depois a gente entra na composição corporal e resposta inflamatória e depois a gente mostra o efeito do exercício na composição corporal inflamatória essa é a linha de raciocínio da discussão eu indicaria uma outra estética na verdade baseada inclusive nos resultados que eu anotei aqui eu vou deixar e está aqui no documento então o primeiro parágrafo você faz a apresentação geral dos resultados principais que é uma tendência hoje e aí da forma que você apresentou eu senti um pouco de descontinuidade entre os parágrafos entendeu ficou muito isso que você falou mesmo um parágrafo tal coisa aí você fala aquele aí o outro parágrafo você vê um outro tópico você fala aquele e você vai de forma mais destacada fazendo a discussão do seu paper sem dar tão fluidez e sem valorizar tanto os resultados mais interessantes que habitualmente a gente inclusive faz o ordenamento da discussão apresentando primeiro os resultados mais importantes depois os resultados digamos menos importantes ou não significativos e aí lá no final a limitação tudo mais da forma que você apresentou então eu indicaria uma eu coloquei aqui para vocês para ver depois uma outra forma começar preparar o principal depois discutir o efeito do treinamento resistido na composição corporal porque esse é o resultado principal que você obteve depois fazer o link de como o treinamento resistido melhorando a composição corporal pode afetar ou não os níveis de leptina e aí na verdade não afetou no seu caso porque não houve redução da gordura corporal então aí você amarra entendeu a composição corporal na leptina aí você vai para os outros fatores você consegue ir fazendo uma descrição mais bem encadeada e aí eu fiz indicação no texto aqui para você tá bom? Tá joia É isso Natália o resto está anotadinho aqui e qualquer coisa você fala comigo beleza? Tá joia Caio obrigada pelas suas considerações então agora para a gente dar continuidade Abrantes você pode fazer por favor convidar eu e os professores da banca para a gente discutir eu e os professores da banca por favor entrem na salinha que está aparecendo para vocês gente obrigada por estarem assistindo e pela força todo mundo que está aqui tem um papel muito importante os que não puderam estar também tem um papel muito importante na minha formação e eu estou muito feliz por poder contar com vocês de vocês estarem presenciando esse momento aqui comigo eu estou muito feliz mesmo as professoras a professora Eliane maravilhosa a Kenia muito querida Renato obrigada por assistir Renato Renato Calonja no Rio obrigada pelo apoio também pessoal do Pensa do Nero aqui também muito obrigada agora vamos ver né gente espero que que deu certo Isa está escutando? estou eu gostaria de parabenizar pela sua apresentação você foi maravilhosa parabéns por mais essa etapa que foi concluída com muito sucesso eu sei quanto que você batalhou desde antes da coleta você está aí na peleja então parabéns aí você merece todo o sucesso do mundo tá bom? obrigada Gabi um grande beijo obrigada o seu está chegando também vai ser o maior sucesso e a gente está junto uma parceira de sempre amém um beijo beijo professora Vivian e aqui também precisou sair muito querida também gente estou muito feliz com vocês aqui comigo as minhas amigas da minha família e apesar da pandemia a gente está apresentando online eu acho que se a gente olhar para o por outro lado tem gente aqui que talvez não pudesse participar das coisas presencial e está conseguindo participar agora pessoal de longe então eu estou muito feliz mesmo acho que a gente pode ver as coisas boas do lado positivo Oi Isa tudo bem meu amor Oi Flavinho essa espera agora daquele nervoso né tá a apresentação foi muito boa estava sabendo bastante foi bem segura a banca né fizeram alguns questionamentos mas só para engrandecer o trabalho então não teve nada específico tão difícil então vai dar tudo certo estamos aqui junto obrigada Flavinho obrigada estou voltando Oi voltamos Oi só esperar todo mundo chegar aqui Angélica Caio está aí também Bom Isa então é com muita alegria que eu falo para você que a banca então aprovou a sua dissertação de mestrado parabéns pelo seu trabalho e agora queria te agradecer desde o início né Isa é uma companheira de muito tempo desde os ambulatórios graduação o PIBIC trabalhando com a gente com o nosso grupo do Pensa queria reforçar aqui seu comprometimento sua sua dedicação não só com o projeto com todas as pessoas da equipe com todos os nossos voluntários que você sempre foi tão atenciosa e carinhosa cuidando de todos eles dizer também da sua evolução pessoal nesse período todo a gente sabe que não foi fácil mas a gente né segurou a mão e a gente foi junta nesse caminho então não vou me estender muito aqui não só vou começar a chorar aqui agora a gente tem um momento de alegria tá bem muito obrigada pessoal eu agradeço muito 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 a oportunidade como a professora Natália falou a gente está há muito tempo juntos né no ambulatório lá em 2016 a gente já estava junto já estava conversando eu fui me apaixonando mais ainda pela área então já engatei o PIBIC terminei a graduação engatei o mestrado e eu fico muito feliz mesmo a professora Angélica foi da minha banca da qualificação eu fiquei muito feliz em poder ter a senhora de novo aqui eu achei que as contribuições foram ótimas foi um prazer ter o professor Vitor aqui também eu achei que engrandeceu muito também o trabalho vocês todos o professor Caio tem assim um carinho muito grande tem uma experiência muito grande eu não pude assim na graduação ter oportunidade de ser a sua aluna mas os meus colegas que puderam é só elogios também e eu fico muito feliz mesmo com as contribuições de vocês eu anotei tudo e eu acho que o trabalho vai melhorar ainda mais com o olhar de vocês eu fico realmente feliz e agradecer de novo a professora Natália por ter me aceitado ter me acolhido a gente andou sempre junto mesmo sempre de mão dada ali a grupo Pensa também todo mundo ninguém solta a mão de ninguém e eu achei que me fez crescer muito mesmo como profissional como pessoa e eu acho que agora a visão para o caminho que eu quero seguir o caminho que eu quero trilhar está muito mais claro na minha frente e eu acho que as contribuições de vocês também eu achei que deu um exemplo muito grande vocês como pessoas como profissionais então assim foi inspirador ter vocês na banca não só pelas contribuições mas também pelo trabalho e a pessoa que vocês são então é isso obrigado Natália parabéns Isabela mestre em nutrição humana pela diversidade prazer em revê-la Angélica prazer em revê-la prazer em revê-la prazer em revê-la bom então eu agradeço mais uma vez a vocês por todo o seu comprometimento agradeço a banca Angélica pelas contribuições Caio pela parceria Vitor fica aqui reforçando o convite então pra uma continuação nessa parceria muito obrigada quero agradecer também a todo mundo que está aqui acompanhando aos alunos do Pensa aos professores envolvidos estou vendo aqui também a Lilian amigona da Isa desde o início desde a graduação então assim é muito bom ter a presença de todos vocês aqui dando esse apoio mesmo que distante nesse momento mas se Deus quiser logo a gente vai conseguir voltar e fazer essas defesas presenciais de novo se fosse num período normal a gente podia sair depois pra almoçar então assim agradecer toda a equipe que está aqui apoiando e trabalhando ao Abrantes também que já ajudou a gente várias outras defesas então assim muito obrigada a todos pela presença de vocês a equipe e Isa mais uma vez parabéns tenho muito orgulho de você obrigada estou muito feliz pessoal e mais uma vez agradeço todas as contribuições muito obrigada e boa semana para todos obrigada obrigada a todos parabéns e mais uma vez abençoe